Cadê? Vamos ver o Na Escuta. Caralho, tem 25 minutos de Na Escuta mano. Isso aqui vai derreter mano. Isso aqui vai derreter legal mano. Tem que tá pronto. Tem que tá pronto. Não tem plano com. Puta barça porra. Ult do All Star e Ult do Branch. Ai morri mano. Tá saindo Deezer. Tá bom, vamos saindo. Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Tá no máximo. Eu tô aqui, tá? Poupa ainda, poupa ainda. Flechou? Boa, 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 boa. Matei só. Pega o Drake, pega o Drake, tá? Vem cá Damest, vem cá. Eu? Sim, sim, sim. A Ari vai começar a subir agora. E Taizão foi solado mano? Ai, 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 hein? Perdeu o Ult já, Ult e Flash foi só. Ai, ai, ai. Eu vou dar Charm no TP, tá? Eu me ajudo, me ajudo. Olha pra mim. Mata a Zé, mata a Zé, mata a Zé. Sem flash, sem flash. Caralho, o Trigão mano. Crescendo. Pop em, pop em, pop em, pop em, pop em. Eu pego, pego. Para, 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 para. Nice guys! Cuidado, cuidado, cuidado. A voz, a voz do Grab é fina mano. Cuidado. Cuidado, engage agora. A gente aparece aí. Tô descendo. Ult da Seju. Ult do Olaf. Tô descendo guys. Dá pra limpar o Wave aqui. Acho que ainda é lá. Olha o L-Star. Vai, vai, vai. Tomou gap com o Giga essa série? Tira ele na flash, vai, 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 vai. Vai sair do que eu pego. Pega, pega, pega você. Pega, pega você. Pega, pega. Tá bom. Pior que eu senti com o Brain, você tava com a gameplay maneirinha mano. Você não mereceu perder ou não? Deixa eu cair o Inib, se eles continuarem. Dá pra defender, Brain. Dá pra defender. Vou pegar a vida. Relaxa. Olha, olha, eles estão. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega. Eu vou para o Ez lá longe, tá? Eu tenho o Ez longe. Ele não tá na luta. Tá sem o Diaz. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. GG mid, GG mid, GG mid, GG mid. É o... É o... É o... É o... É o... Foda, né mano? O Brain saiu logo da... Ele tá loud, mano. Ele tá louco. Tem um time dois. É com tu, tá exato. E essas decisões motivadas por cash, tipo, não dá nem pra julgar, mano. Vota os caras, vota os caras. Acho que eu faria o mesmo. Vota os caras, vota os caras. Vota os sinuxos. Ele tá falando aí de 40, 50 mil reais por mês, né mano. É louco. Fecharam. Joga até a Kaden, mano. Estran aí, estran aí, estran aí, estran aí. Boa. Tá bom, tá bom, tá bom. O Flux tá eliminado já, né? Não, não. Se eles vai fightar, a gente fight, não tá? A Kaden com 33 mil já era. Eu não tenho o smite, eu não tenho o smite, guys. Mas eu acho que a gente vira, gente. Pra turn, pra turn. Mas você não tem o turn, tá? Tá. O turn é o Giggle de Mega e é isso aí. Eu tô com isso, só com isso. Eu tô 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 com isso. Vai ficar dando W aqui pra eles. A Nico tá em cima, provavelmente. A Nico tem flecha? Não, ela deu um W. É vocês, tá? Tem que ir, tá? Aqui eu não tenho o smite. Eu posso. Tá, cadê a Sejone? Eu vou tirar a Sejone. Posso tirar a Sejone e você se termina, guys. Que isso? Eu não tenho o smite. Que isso, mano? Não tem problema, não tem problema. Quase, não tem problema, mano. Vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Dá pra fightar ainda? Não. Eu morrer. Deixa ele então, deixa ele então. Eu pego o Renek. Cadê Niro? Puxa a side já, guys. Não dá, não dá, não dá. Puxa a side já, guys. Tá na barra. Vamos arrumar as web, tá? A gente tá fazendo muito lixo. Mas eu tá, mano. Mas eu tá, mano. Os caras falam que é um rabo da Niro. Não tem problema, mano. Olha, olha, olha. O Brawl cancelou. A Niko não tem flash aí. Pô, o Grel também. Pô, sei lá. A Grel não tá convencendo mais, não. Eu vou ter flash. Niko não tem flash. Quando ele chegou até, tava maneirinho. Mas eu tô sentindo meio magrel, mano. Tá por real. Posso estar errado. Olha a Niko, olha a Niko. Sem flash. Olha a Zaya. 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 Tem ult sem flash. Laude ou low? O melhor time que eu vejo jogando é laude. A Zaya não tem nada, velho. Olha esse fluxo aí dá também, mano. A Zaya tá muito low. Ajuda ele. Ajuda ele. Ajuda ele. Cuidado com o NAR Mega. O NAR tá aqui em cima. NAR tá aqui em cima, mano. Os poucos jogadores têm essa flexibilidade, mano. Os poucos jogadores têm essa flexibilidade, mano. GG mid. GG mid. Eu vou buscar Niko. Curou muito. Nossa. Caralho. Fute ganhou essa porra ainda, mano. Acho que eles ganham no mid agora. Pô, achei que eles iam perder esse jogo. Bata o NAR. Ah, Niko também? Eu vou botar o NAR. Mid, 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 mid. Mid, galera. Mid, mid, mano. Eu tenho ult, mano. Eu clino, eu clino. Não é GG, não é GG. Não é GG, não é GG. Eu acho que eu clino, velho. Como é que você tem, TP? Você tem. É lutou. Torre, torre, torre. Boa, boa. Trigão, calma que o pai tá aqui. Calma, calma. Não ganha nada, velho, tá? Se ganha, ganha só na upper, mano. Na final, não é não. TP, caiu. Tem a popcorn também, mano. Vai tá aqui, vai tá aqui. Cuidado com a Niko. Que isso, po? Pô, o Brains cancelou o hit, mano. Calma aí, mano. Ela morre? Tu mata, velho. Ela tá sem flash? Morre. Mano, você figura, mano. Vai tá aqui, vai tá aqui. Cuidado com a Niko. Ele não conseguiu hitar, ele tomou... Cara, eu acho que ele cancelou, mano. Esse valeu pra ele. E tipo, ele flechou pra trás. Por que ele flechou pra matar o cara? Ele já tá meio morto aqui, já, né? Ele pode flechar e matar o cara. A gente ganha, 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 a gente ganha. Mano. Pô, mano. Ah, mano. Um salário milionário. Não dá pra dar uma dessa. Eu vou foguetar aqui. Aham. Tô de olho, tô de olho. Ele já sabe que eu tô aqui, tá? Já que tá mega, né? Já que tá mega, né? Vamo virar, vamo virar, vamo virar agora, vamo virar agora. Vem, vem. Vamo virar, vamo virar, vamo virar. Tá aí, não morre não. Aí. Cara. Vamo virar agora, vamo virar agora. Vem, vem. Ele tá falando, vamo virar? Vamo virar, vamo virar agora, vamo virar agora, vamo virar agora. Vem, vem. Mano, acho que ele tá começando a falar meio espanhol por causa do greu, mano. Não consigo fazer nada. Isso é loucura, hein, mano. Eles não fazem barão. Tá um louco. Tá, deixa ele louco. Olha, ele tá sozinho. Tá, ele zamboreu. Tá sem flash, tá sem flash. Ah, sem flash? Tá sem flash, tá sem flash. Eu matei, eu matei. Ai, se tiver que ser pego. Eu pego, eu pego o greu, eu pego o greu. Não faz. Vamo virar, Valt. Vamo, vamo. Vamo, vamo. A gente vai ter que fazer alguma coisa aqui, mano. Vai ser meu ult aqui, tá? Vai ser meu ult aqui, tá? Foi 3x2 essa porra aí, filipão. Tá boa aí, ó. Aham. Planeta, colo. Só bate na torre. Cuidado, Gigão. Cara, pior que o Taizão jogou na moral, o split, mas esse playoff ali foi exposto, mano. Não vou negar. Sim. Tem que limpar o vídeo. 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 Tá ligado? Olha só, cara. Tá pressa. Porque essa temporada ele me ouveu bem até, mas os playoffs aí, mano, deixou a desejar, mano. Será que existe um mundo onde ele aposenta? Eu acho que não, né, mano? Eu acho que ele já tá com uma idade avançadinha também. Calma, calma, calma. Olha isso aqui, olha isso aqui, ó. Acho que aposentar é muito forte. Eu vou morrer, tá? Mata, vai, mata, vai. Ó, mata, vai, mata, vai. Mata, vai, mata, vai. Mata, vai, mata, vai. Olha o Bego, Bego, Bego. Mata todos e ganha, gente. Não! Caralho! Game 5? Sem pulo. Matei ele, matei ele. Eu tenho flash nele. Joga pra mim. Ele vai ter bagulho. Ah, Henrique é clássico de ser menor agora. Não é GG. Eu vou pegar até dois bots. Não é GG, guys. Então pega o Drake e alguém também. Lembrando que tá aqui, ele está tal. Não, tô fazendo. Pode engaixar, engaixi, 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 engaixi. Olha, vai, olha, vai. Chorei nada, velho. Relaxa, velho. Suado. Casso sem ult, Casso sem ult. Viago sem flash, Viago sem flash. Caralho, velho. O cara pegou o Baron, cheiro. Sem flash, sem flash. Olha o Jax. Cara, eles perdem isso. Não é possível. Descarte isso aqui ainda. Não é possível, mano. Tá ótimo, tá ótimo. Flash, Zé. Volta, volta. Nice! Nice! Vamos virar essa porra, galera. Vai ver ficando viva, velho. Foca Nex, foca Nex. Não bate nele. Foca Nex, foca Nex. Pega o pulo. Mata ele. Boa. Vamos, caralho. A gente tá viva, porra. Fica quieto aí, tá? Que eu tô ouvindo vocês levantarem. Sem charme a Arya. Sem charme a Arya. Sem charme a Arya já. Alistar. Alistar sem combo. Ou seja, sem ult. Vai saindo, vai saindo. Vai saindo a batalha, eu acho. Mata vai. Mata vai, mata vai. Faça sem flash, consegue? Mata aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota. Ajuda, aguda, 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 aguda. Eu é que vou matar esse cara, filho. Pô, esse Renek Open Game 5 é de respeito, não é não, mano? Não, vai morrer, cara. Não, vai morrer dois. Pô, esse culachado eu achei, mano. Mata, mata, mata. É GG mini, porra. Pô, Renek é muito roubado, mano. Big Gigão tá jogando bem naquela porra. É GG, porra. Eu tenho um GA ainda. Fica me olhando. Minha Athletic, mano. Peguei os quatro. Peguei a Arya. Quem que é o coach do Fux? Meu, mano. Ai. Olha o Jace, olha o Jace. Olha o Jace, olha o Jace, olha o Jace, olha o Jace. Não, o cara é que tá na réde, mano. Mata o Jace. Mata o Jace. Mata! Ô Prince! Ô Prince! Ô Prince! Ô Prince! Ô Prince! Ô Prince! Ô Prince, não chora! Ah, o Turgloss, verdade. É o Turtle. É o Turtle. O Turtle é... Cara, como que eles chamavam o Turtle, mano? Guardiola. Caralho, o dinheiro teve... Esse derretimento existe, né? Ok, Rmzzz, eles ganham um ZZ. Agora, vai. Ok, Karen Ninja, sua posição é ruim aqui. Oh, ele morreu, ele morreu, ele morreu. Cara, o Nusferes joga fight, mano. Já vai dando dicas pros caras de posicionamento do próprio time, mano. Makaim, Durt. Pô, isso é loucura, tá? Vou parar, vou parar. Eu vou parar, vou parar. Ok, 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 ok. Prima, 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 prima. Zer, 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 Zer. Prima, 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 prima. Ok, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. Sentês, eu jogo com muita raça, né, mano? Durt é o CS champion, né, mano? É o CS champion, né, mano? É o CS, mano, mano. Mas sei lá. Mas sei lá. F***, mano. Ok, Dinkas. Slow-jin, slow-jin. Rock, guys, kill front, mano. Hit front. Hit front, Bivai, hit front. É o Bivai, louco, os Turanus, cara, mano. É, o TZ foi longe, né, mano? Será que eles ganham da cage, velho? Imagina, mano. Vai pra mim, vai pra mim, vai pra mim. Na teoria não é pra ganhar, não, né, ué? Oh, esse é o primeiro zero. Nia, flash, você pode ir, Nia? Sim, sim. Lute zero, ok? Lute zero, ok? Lute zero, ok? Zer, 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 Zer. Zer, 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 Zer. Zer, 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 Zer. O que os jogadores têm, pessoal, estou indo. Alistair no combo, pessoal, pessoal. Beleza, pessoal. Tchau, pessoal. Ai, acho que independente do NTC, o Kade que ganhar, perde. É contra a Red, não? Quem ganha contra a Red, acho que ganha nem fuleno... NTC não ganha nem fuleno da Red, não é que nem emancipa a Kade, velho. Será? Não sei, mano, acho que não. Isso acontece. Vamos continuar mais, dois mais. Boa, boa, boa. O que é o Azur, galera? Eu tenho algo. O Kaird pode estar aqui também. Sim, só pegar o Wave. Contra a Cade, 7x. Vocês estão bem? 3x0 não é nem fudendo, molequeza. Dá 3x0 na Cade nunca, moleque. 3x0 é muito difícil de descer. Ainda mais com os dois times na parede. Não, Azur. Eles morreram, eles morreram. Olha Azur, olha Azur. Azur, Azur. Ninguém vai ganhar da Red? A Cade? Concordo. Tirando a Laude, a Pain. Concordo. Tirando a Laude e a Pain não ganha mesmo não. Nossa, o Carioca, mano. Esse beijo foi derretido, filho. FNB Playoff Mode, a NTD tem chance? E esse FNB Playoff Mode é algo bom, né? Ou não? O Playoff Mode? FNB Playoff Mode, né? Pode ser coisa boa. Gost 1000, Gost 1000! Gost 1000, Gost 1000! Gost 1000, Gost 1000! Gost 1000! Azeitando a Naft! Oh, BAT! Ah, esse FNB! Look, Lulo! Lulo! Look, Lulo! Lulo, Flash! Mano, TZ batalhou, tá mano? Ok, Lulo, Flash! Batalhou, tá mano! Ok, ok, ok. Tz Batalhou. Tz Batalhou, tá mano! Tz Batalhou, mano! Tz Batalhou. Eu vou matar o Jace, pessoal, slow play, eu vou matar o Jace! Corte o Olaf, corte o Olaf! O que? Onde é o Jace? Um rendeiro barato! Eu vou matar o Piggas! Eu vou matar o Piggas! RobyVoy, mano, hitando os caras frios! Jace, fica vivo! Envy Playoff Mode é conhecido worldwide, tá? Rises em dele. Você precisa preparar e ultar todos e só ir, eu acho. Jace, foi aonde? Sem pôr, sem pôr, sem pôr, sem pôr Sem pôr, não ult, Weiser Weiser, cuidado do Heaver, Weiser, eu vou! Lucas, a HP, ok? E aí, H1? É, foi um 3x0 com cara de um 3x1, né, mano? Não, 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 não. Foi o mais truncado, mano. Eu vou pegar o KK, eu vou pegar o KK. Eu vou pegar o KK, eu vou pegar o KK. Eu vou pegar o KK, eu vou pegar o KK, mano. Tem que dar o crédito dos caras, velho. Não, 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 não. Esse time no papel não era nem pra estar no playoff, mano. Mas os caras tão jogando bem, não dá pra negar, tá ligado? Ok, vou pegar o KK, eu posso parar o Gwent? Ok, vou pegar o KK, eu posso parar o Gwent? Ok, vou pegar o KK, eu posso parar o KK, Ok, vou pegar o KK, ok. Ok, vou pegar o KK, ok. Top 1, ICG 1. Quer que o KK? Ok, 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 ok. Vai, 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 vai. A PN começa trolando, aí termina em primeiro e perde pra lá. Ai, 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 ai. Deixa eu ver esse filme antes. Ai, eu amortei, ai, eu amortei. Jace pode estar aqui para o B-boy. Jace pronto, Jace pronto. Nossa, mano, a senhora se trouxe lá, mano. Cara, ele entrou fundo nas pernas. Lá, lá, lá. Lá, lá. Lá, 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 lá, lá. Cara, tem uma... Entre milhares de futuros alternativos, existe um só, mano, aonde... A PN ganha da Loud. A Loud joga contra a Red. Perde pra Red. E afinal é PN e Red. E a PN ganha. Esse mundo não existe, mano. Save and lose for dealer. Vem minha posição. Só aguarda a ult pra eu chegar aí, entendeu? Esse mundo tá PN ganha. Oh, é. Não da Flash. Você pode começar a Nash? Talvez é difícil. Ah, eu não sei. Eu tenho que pinhar a N8. É difícil. Eu vou abrir a Drake agora. Aham, não é. Você pode burst, ok? Eu tenho. Tente de flipar. Eu tenho muito boa, pessoal. Lá, lá, lá. Não, Serginho. Isso quer muita coisa, né? Ok. Ziggs não ult. Mano, cara, a série da Red contra a Loud. Se a Red tivesse jogado com mais disciplina eles ganhariam? Eu acho, mano. Tipo, não é loucura pensar que a Red pode ganhar. E, mano, é outra série, tá ligado? Não é porque eles perderam uma vez que eles vão perder. Não é garantia de nada. Pode mudar draft, pode mudar muita coisa, mano. Ele não altera, mano. Eu tinha queitar. Eu tinha queitar ao Flasho. Ok, ok. Desculpa, desculpa. Você tem CC? Você tem um, vai, vou. Mas dos times que eu prefiro, acho que eu prefiro a Loud. Mas vamos aqui. O Croc já não compra itens. Já perde em 2 dias. Mas nem se ilude, mano. Já volta pro Brasil. Vim, vim, vim. Vim, vim, vim. Vim, vim, vim! Brim, vim, vim! Rápido. Ei, não caia, não caia. Não caia, não caia. Deve, não caia. Eu não caia, não caia, não caia. Eu não consigo ir mais, eu não consigo ir. Ah, ele ainda tem flash. Não sei se é. É o primeiro time não, Delirio. O tricampeão, mano. Não tem que aturar eles, mano. Ok, eu não vi. Eles vão jogar por aqui, ok? Esses caras sempre fazem isso. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu pego aqui. Um mais mid, e eu acho que esqueça de mid, esqueça de mid, esqueça de mid. Não, não, não. Quando o Croc sair da lá, ano que vem acabou o time. Eu acho, mano. Se souberem... Tem uma peça... Olha o que eu vou falar. Tem uma peça que se entra no lugar do Croc, não só mantém o nível como melhor. Mas eu nem vou falar mais nada. Só tem uma peça que, mano, que se entrar no lugar do Croc, mano... Ai ai ai, mano. Tenho medo do que eles podem fazer. Mas aí, mano, fica na criatividade de vocês, Delirio. Aria, 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 mid. Ok, Aria, Aria, Aria. Ok, então vamos procurar a fight. Ok, Aria, Aria. Onde está Aria? Ok, é Aria aqui, Aria aqui, também. Como vamos defender a Aria? Que tricque, mano... Ok, ok, vamos jogar isso. Tricque, mano... Olha a Jayce, olha a Jayce... Ainda tenho stun. Keep looking Jace guys, keep looking Jace guys Keep looking Jace guys Chegada, chegada, chegada Tenta, penta, penta, penta A batata, penta, penta Tenta, penta, penta, penta Nice guys Os caras com cabelinho rosa Eu não vi não mano É, 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 que, que Não, 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 não Não, 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 não Nice guys Good job, good job Chegando guys, cuidado, ta 4v4 Tô fightinando aqui Essa série mano Pop morta, a Kaisa morre? Acho que sim, talvez Vai slow, vai slow Põe essa red aí, pipocou não 8 seconds, my ulti Põe entregaram muitos games Tem games de Alistar? Eu tenho Zaya, eu tenho Zaya Zaya no ulti Eles são baixos, eles são baixos Vocês podem ver não? Calma Titã, olha o Mega aqui atrás Cara, nem fala nada Olha a Syndra Titã, olha atrás Titã, joia com nós rapazes Uma comunicação bem experiente Perderam a luta Mata o Nathamim, mata o Nathamim Esperta, calma Boa Que isso, eles deixaram, eles deixaram O palavrão agora mano Você vai jogar para lutar, certo? Sim Eu posso voltar aqui lentamente, ok? Eu quero voltar aqui Eu posso voltar aqui Eu posso voltar aqui Eu estou procurando Zaya, ok Podemos voltar agora? Eu tenho Zaya, vocês podem vir? Eu tenho Zaya, eu tenho Zaya Eu tenho Zaya Mata o Nathamim Eu estou vendo, eu estou vendo Olha o Alisar Ele está sem ult e sem flash Mata Alisar Vai estar junto, vai estar junto A Cássia está sem ult, Cássia está sem ult, guys Olha a Cássia, olha a Cássia Vai sem mana, vamos para o Drake Drake, 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 Drake O Frosting, o Frosting O Tom sabe que eu estou vendo ele, tá? Pô, mano, cara, pior que essa Red Por um momento, eles... Sei lá, eles jogam muito bem, mano Mas... Eu acho Sem stun Acho que eles emocionam muito, né, mano Porque eles... Eles jogam bemzão, tá ligado? Só que eu acho que eles não é derretida, mano Mas por tipo assim, por 15 minutos de jogo Eles são tipo o melhor time do Brasil, mano Nos games, tá ligado? Mano, fazem tudo certo, mano Não é do nada Sei lá A Cássia pode militar, Cássia pode militar Eles afobam muito, né Bata o Nathamim Bata o Nathamim É pronto, é pronto Sainara sem stun, tá? Matalizar, matalizar A Cássia sem flecha agora, guys Cuidado, Peps Sem flecha, sai agora Sem flecha, sai agora Sem flecha os dois, sem flecha os dois É só da GG, tá? Red precisa do Aiel? Será? Eu não acho que a FNB tá jogando bola, não Fire nessa porra! É o... É o Falas, é o Jogas Vambora, rapaziada Vem com nós, caralho É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu plano Não deu o dobro pra inimigo Deu o G1, um crock Aí teve um tower Aí teve um tower Aí teve um tower Aí teve um tower É pior que os caras gritam muito mesmo da hell Não tem flecha, não tem flecha Não tem flecha, não tem flecha Os caras da Laud já é uma... Não tem flecha, não tem flecha Não tem flecha, não tem flecha Não tem flecha Os caras poupam a comunicação Que não é ruim, né Porque fica aqui Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Ele vai matar o Titã, o Fives. Dá pra vocês matarem esse cara, pô. Dá pra matar esse cara, sem flash, sem flash, sem flash. Tem pra matar, não mata, não mata. Esse cara de cima também, esse cara de cima também. Eu tenho outro. Tepei, 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 Tepei. Mata real, mata real, mata real. Caralho, Daivão, mano. Daivão tá morto, mata Kaisa. Boa. Mata Kaisa, mata Kaisa, guys. Ela tá valendo bounty, se vocês conseguirem. Tem algo, Febs? Eu vou nela. Daivário na alto. Ela tá valendo bounty, Febs. Cuidado, com o W, cuidado, com o W. Pô, esse Lucian ADC sem nome existe, mano? Sabia que existia essa porra não, mano. Ah, isso, gente. Eu não, Lucian, não, flash. Ah, Ivan, vem, Ivan, vem. Oh, o Rote, mano, que ousado, mano. Ah, boa, eu. Que isso? Ah, Rilota, by the way. Ah, Rilota, by the way. Ok, desse mini-ring. Ah, Rilota, 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 Rilota. Pô, olha esse engage, mano. Olha esse engage, para, mano. Quil o Nautilus, quil o Nautilus, quil o Nautilus. Para, mano. Vai logo pro Mundial, logo, Lautilus. Pelo amor de Deus, mano. É o post-top, é o post-top. Ah, eu tenho o tiro, né? Quil o Nautilus desse cara aí. Vou tirar o outro. Ah, aqui é aqui. Nice, nice, nice. Nice, guys. Eu não queria forçar agora porque eles estão mais fortes. Não, não é su... Olha, Nico, olha, Nico, olha, Nico. Eu tô vendo, eu tô vendo. Olha, Nico. Olha, Nico. Como assim, não viu, Nico? Ok, fine. Ele falou, olha, Nico, eu tô louco. Olha, Nico, olha, Nico, olha, Nico. Eu tô vendo, eu tô vendo. Tu tá de boa? Olha, Nico, olha, Nico. Caralho, eu não vi o Nico. O que foi essa? Oh, Ivan, Ivan. Eu quero ter Ivan, eu quero ter Ivan. Caralho. Então prestei atenção no Nico, velho. Tá suave. Ele deu. Eu tô vendo, eu tenho... Oh, Ruka, Hell e Sharma. Aham, calma, eu tô vendo. Separado, Ruka. Ruka, Hell e Sharma. Charma, 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 Charma. Charma. Nico em cima. Nico sem Flash. Nico sem Flash. Caralho, Pottin, que isso, mano? Que isso, mano? GG, 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 GG. Ou Dragon? Não, 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 não. Ok, ok, ok. Que loucura, mano. Ok, ok. Eu vou agora? Pronto, é, flow, 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 flow. Puta, mano, é um louco, mano. GG, GG, Tower, 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 and GG. Ai, nice try, galera. O Pottin jogou muito esse game, mano. Não, a nossa comunicação tá boa ainda, véi. Só que eu acho que a gente tinha que separar, por que nem eu falei no... No draft start. Ele deleuco, cara. É gap, é gap, meu Deus. Uou. Uou, a boneque. Ah, peludinho. Boa, boa. Ih, ele não falou nada, mano. Nice, Robo, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Pottin, tá derreteu, mano. Hasflash, Hasflash. Existe esse mundo de titã solo e alguém não fala nada? Tá mudado, mano. I'm here, man. No out, Nico. Baron? Quem é igual, Baron? Baron, caçante no out. Que isso, mano? Acabou a alegria do menino, mano. Não tem flash, na verdade. Se tu puxar, eu vou voltar. Dá pra matar, dá pra matar. Dá pra matar, dá pra matar. Isso, não, não. Reneck, Reneck, Reneck. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Não, 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 não jogou ele. Olha o Reneck. Reneck, Reneck. Cara, pior que, tipo, é só a Red fazendo merda, né, amor? Tipo, eles tão jogando bem, aí pegam vantagem, aí começam a fazer merda e perde o guio. Tem que faltar com nós, ô, Titus. Calma, calma. Tem cooldown? Eu tenho, eu tenho. Tu consegue vir? Vai, vai, vai. Tá aqui, Titus. Tu vai morrer, p***. Cuidado, cara. Cuidado, cês tão muito louco. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Mata os dois. Porra, mano. Não, 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 não. Mano. Ai, p***, mano. Ai, p***, mano. P***, mano. Ai, p***, mano. Tinha que botar a comunicação da Red. Eu tô vendo. Olha, olha, o Tranda, olha, o Tranda. Tranda e Renekton, na fronte, guys. Sim, 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 sim. Ele vai querer entrar agora. Na fronte. Só mata o Renekton. Só mata o Renekton. Tira a Banshee, tira a Banshee da Carson. Vou dar o NoCup nele. Tirei o Alistar, bota todo mundo aqui. Caralho, mano. Que dano foi esse da LB? Foi o da LB? Foi o da LB? Tranda e Renekton. Tranda e Renekton. Tranda e Renekton. Eu vou dar o NoCup nele. Tirei o Alistar, bota todo mundo aqui. Caralho, Wander. Tranda, Tranda. Eu entendi alguma coisa ou outra. Eu não die, eu não die. Play with Kaiser, Play with Kaiser. Niko, não fide, Niko, não fide. Realmente bom. NETS, guys! Nice, Gigi bot, Gigi bot. A gente entregou o jogo, velho. Mas tá de boa, guys. Eu não acho que entregaram a paçoca. Nós fizemos bem, ok, guys? Obrigado, Robô. Robô é o melhor top faz tempo. Eu tenho que ir. We kill bots, we kill bots. No ult, Niko. Playoff player, né, Denir? Very good. So good. Playoff player, bro. Ok, eu posso pegar bot tower agora. We don't see Rumble, guys. Tranda e Renekton. Aqui, olha a Leona aqui. Tô descendo. Ela tem flash, ela tá sem flash, eu acho. Acho que ela tem, deixa eu ver. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Dá pra tirar, dá pra tirar. Eu tô por cima, só. Tranda e Renekton. Isso, Tranda e Renekton, cara. Eu chego com flash e Renekton. Eu tô atrás, sim. Eu não sei do olho, tá? Eu vou botar olho. O Azir tá continuando ali. Ele vai botar a torre, tá? They move on team, Azir and Zeddy. Oh, no flash. Flash, Rumble. I'm here, I'm here. No ulti, no ulti. No ulti, no ulti. I don't hear. Maybe slowly, guys. Yeah, yeah, yeah. Play, play, play. I don't know where is Nautilus, ok? Nautilus, but they'll dive, you guys. Zeddy reload, Zeddy reload. I can't meet the tower. Zeddy no flash just back, maybe? Yeah, Rumble can go mid, roll to ulti. Aí, a Red vai entregar de novo esse game. Certeza, né? É só Kaita, é só Kaita. Só Kaita, só Kaita. Só Kaita? Só Kaita? Terminamos. Eu tô dentro do pitch. O titã tá dentro do pitch, tá? Você tem flash? O titã tá morto, tá? É só Drake, guys. Nós falou, pô. Não flash, Nico. Não flash, Nico. Existe o mundo de 3x0? Cara, existia, mas... O jogo é jogado, né, mano? Não é só ganhar ele. Acho que o Olaf deu bem e pegou o portal. Cuidado, Flanco. Mas sei lá, acho que a Red fica frustrada no game que ele ficou na frente. Peguei, 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 peguei. Só que aí trava o game, tá ligado? Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Mata ele sim. Boa, 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 boa. Vou fazer um Tammer. Peguei os dois aqui. O titã tá free, o titã tá free. O titã tá free. Eu tô morto. Root, 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 root. É, eu posso ir. Mas eu preciso disso. Aqui, 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 aqui. Ok, ok. Ah, dragão, 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 dragão. 3x0, 3x0 também. Eu tô aqui. Com o FNB vai ganhar de 3x0, nem na cabuna. Caramba, mano. Não sei se foi... Eu acho que foi com o FNB, mano. Nice, nice. Cal, cal. Eu acho que... Sei lá, velho. O titã também entregou umas 3 fights, mano. Só do picó. Caralho, mano. Caralho, mano. Tá muito frio, hein, viada, hoje, velho. Mesmo eu jogando mal, vocês não conseguem ganhar. Imagina eu jogando bem. DJ. Quero jogar contra a gente, titã. Tá louco? Foi sorte mesmo, titã. Só faz o grupo foi sorte. Sorte de fora, cara. Parabéns. Caralho, mano. Esse confronto pode acontecer de novo, né? Pode acontecer de novo se é PEN ganhar, mano.